Senhores vereadores, munícipes presentes, eu só gostaria de me reportar um pouco ao pronunciamento do secretário Wilson Schwartz, em relação ao assunto exposto dos nossos terrenos e áreas industriais. E deixar, mais uma vez, claro que o processo de desistência por parte da Prefeitura me causa preocupação, porque estamos, talvez, abrindo mão de ter uma área à disposição para assentar uma grande indústria. Precisamos olhar muito, quando for pensar em uma nova área, principalmente com relação à liberação por parte do IAP, considerando que aquela área, conforme dito nessa Casa de Leis, que seria, na sua totalidade, liberado por parte do IAP. Então, pensar bem nas áreas que vão ser adquiridas, a troco daquela, para que realmente tenhamos espaço para colocar esses terrenos à disposição. E também, quanto à possibilidade de uma dessas pessoas, que era proprietária desse terreno, vinha pedir uma indenização para a Prefeitura. Penso que a Prefeitura deveria ter feito um estudo de quanto pode vir a custar aquele terreno. talvez esteja abrindo mão, mas uma pessoa entrar com uma indenização, a exemplo do erval que eu falei que tinha lá, pode pleitear, inclusive, uma renda vitalícia que aquela espécie de erva poderiam dar a uma família. Então, talvez custe muito mais caro desistir, fazer a desistência, do que custaria em adquirir aquela área. Então, precisamos realmente observar as áreas, inclusive naquela, o vereador Daldin, fizemos, acho que com o vereador Pires, com o automóvel, no local. Então, realmente, quando vim, realmente precisamos pensar bem, ver a área, tomar o conhecimento, fazer a desapropriação por interesse público, porque o custo vem para a Prefeitura. Então, é só deixar isso aí como uma preocupação de minha parte. Obrigado e boa noite.